Oi, Igor. Eu vou... Lembra que eu falei da NFT? Eu vou leiloar um quadro que tá pintado, que é sobre o site da NFT. Eu posso pedir pro doutor Doni pegar o quadro lá no carro? Pode, pode, pode. O doutor Doni pode ir lá? Porque aí eu mostro o quadro aqui. Pode ser? Tá bom, pode ser, pode ser. Tá aqui, ó. Por favor, doutor Doni. Abre aqui, tá bom? No cadeado aberto. Obrigado, doutor. Obrigado. É um quadro que a gente vai leiloar de NFT. Cara, você me impressiona toda vez, cara. Por quê, cara? Mas, velho, calma. Tá tudo certo aqui. Você gostou do vinho? Cara, muito bom esse vinho. Muito bom, muito bom de verdade. Obrigado. Vamos falar do quê, irmão? Eu não quero lá, meu velho. Juro, juro, juro. Você tá passando dos limites. Juro por Deus. Juro por Deus, velho. Ele tá bravo, ele tá bom. Tá sério mesmo. Tô falando sério. Quebrar você, irmão. Não, não. Ele tá bravo, irmão. Ele tá bravo. Doutor. Você deu sorte até agora. Ele tá respeitando a lei. Vamos ficar na moral, irmão. E depois, se eu bater em você, eu vou ser o idiota. Não precisa de agressão. Não precisa de agressão. Vai, velho. Você precisa de agressão. Você sabe de... A sua ameaça já tá sendo transmitida. Tá bom, tá sendo transmitida mesmo, velho. Mas a brincadeira que vocês fizeram ali... Não é brincadeira. A gente vai tratar como homens. Não tem... Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é de mim, não, cara. Eu tenho gente que trabalha pra mim. Você vai virar patê, você é desgraçado. Tá? Pô, tem gestão, né? Irmão, ele tá um pouco alterado. Vou pedir pros doutores não constar isso nos autos. Ele tem... Tem que mandar. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado. Cara, corta essa cena. É ao vivo. Não, não. Tô falando na edição, pra não prosperar. O cara passou o pinto nas minhas costas, velho. Cara, não sei se pegou. Mas todo mundo... Não, não pegou não, né, Jean? Passou. Foi impressão, foi impressão. Passou, velho. Posso falar? Deixa eu ser bem sincero, Diguinho. Por que você acha que advogados formados na USP passariam o órgão genital em você? Que na USP, cara? Na USP. Os caras dançam em casa noturna. Não dançam. Dança assim, velho. Não dançam. Você deve ter sustentado essas porras na pandemia. Não. Que não tinha... Que não tinha onde dançar. Tá tudo fudido. Calúnia. Que calúnia, cara. Doutor Miquelza é espiritual. Ah, sim, ó. Duas dúzias de doença venera em cada um aí. Olha, deixa eu ser bem sincero, Diguinho. Tava uma puta entrevista legal. É, tava mesmo. Você que tá criando um clima aqui, velho. Você tá criando um clima desnecessário. Não, eu quero ir embora. Sem brincadeira. Vamos só terminar. É, deixa eu só ele pegar o quadro lá e eu leio as perguntas aqui. Vamos lá. Porque, de novo, sai um pouco do controle aqui. Acho que a gente podia... Não. 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 Não esquece o que eu ia falar. Não é melhor não. Não é melhor não. Estamos aqui entre amigos. Eu tô cheirando creme de vagabunda. Sabe aqueles cremes de farmácia custa seis reais. Orra, velho. Hidratante. Tá me olhando assim por quê? Tá com roxeta mais bonitinha. Ah, tá bom. Não aponta pra mim, velho. Tá sendo uma ponta pra mim. Você toma cuidado, tá? Você toma cuidado. Você não aponta pra mim, não. Vamos segurar os ânimos. Tá, segura o ânimo caralho. Vamos segurar os ânimos. Olha o ânimo aqui pra você. Vamos segurar os ânimos. Olha o ânimo aqui pra você. Vamos segurar os ânimos. Tá, vai. Não vem com essa grã. Se faz, eu faço também. Vai, vai. Se fudeu, vai. Mas vamos lá. O que você ia falar aí? É, faz dois anos que você não vinha aqui e eu pensei que, na verdade, eu queria que você tivesse tido a oportunidade de vir antes, mas aí não rolou. Bom, todo mundo muito ocupado. E, porra, eu tô um pouco decepcionado, porque eu achei que a gente ia conseguir ter uma conversa aqui, assim, sem necessidade de a gente dar lei, né? Mas, bom, então, eu acho que na próxima vez que eu te chamar, eu não vou trazer o diguinho. É, eu ia vir, eu não ia nem trazer, cara, mas meus advogados, ainda bem que o escritório é aqui perto, né? Eu precisei acionar. Ah, é? Onde é que é o escritório? Por aí. Vila Prudente aqui. Tá. Vila Prudente, aqui do lado. Tá. Foi lá que tu conheceu eles lá e tal? Ah, sim. Eles são advogados formados na USP, né? Mas como é que tu conheceu os caras, pô? É, com processos, né? Escomi a mãe dele. Oh, 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 velho. Mas respeito com o nosso cliente. Ó, tá vendo? A gente fica na moral. A gente tá na moral, segura a onda. Se você abaixar o nível, eu vou colocar a nossa posição desfavorável pra você. Você não vai gostar muito da posição, entendeu? Tá meio climão pesado, velho. Era só uma entrevista, mano. Tira a mão, velho. Tira a mão. Tira a mão, velho. A primeira fase do direito é a conciliação. Então, nós estamos aqui pra propor a paz. Só respeitar o nosso cliente que tudo fica tranquilo. A gente vai te respeitar. Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você tá assistindo aqui, primeiro que é dividido em dois planos, certo? Isso. É o membro flower humilde, que vai custar 20 reais. E o membro flower burguês, que é de 50 reais. Dependendo do plano que você tiver, você vai receber descontos progressivos com base nisso.